Provavelmente todo mundo tem aquele primo serrote que não pode esperar você colocar alguns dimas no Free Fire pra te pedir um presente E com o Leponzeira não é diferente, desde o primeiro dia que chegou a calça angelical vermelha No meu grupo da família não se fala em outra coisa a não ser Bom dia! Codiguinho Então eu resolvi entrar na conta dos meus primos em segredo pra ver quem era o mais humilde pegar a calça angelical E foi quando eu me deparei com essa coleção de caixas Sei que quando esse vídeo for ao ar, provavelmente minha tia vai ter me matado Certamente que sim Então pro Leponzeira descansar em paz, não esqueça de dar seu like no vídeo, se inscreve no canal E vamos trollar mais essa continha do meu primo, manos E família, pra ter uma morte menos dolorida aqui, resolvi trollar mais ou menos essa conta Porque eu coloquei aqui 11.223 diamantes Cagão, sem exceção Pra pelo menos tentar realizar o sonho do mito aí E conseguir pegar pra ele a calça angelical vermelha Porém, eu queria mostrar pra vocês aqui também a coleção que esse cara tinha, meu parceiro Ave Maria, esse menino tá juntando dinheiro da merenda, tropa Olha isso cara, na moral, manos Olha essa coleção que o moleque juntou Eu não sei se ele tava juntando pra eu abrir não, né Ou se ele queria ter a coleçãozinha dele de caixas mesmo Mas o que eu sei é que se ele quer ter calça angelical, vai ter que pagar o preço, ó É claro, já coletamos aqui recarguinha acumulativa Deixa eu vir aqui, ó E pegar também nova recarguinha da McLaren Que bobo é isso daqui, tropa Nossa, que caixa de loot mais feia do universo, família Ó, essa daqui Pranchazinha do gênio, né Parece mais uma skin de moto Mas tá valendo Vamos pegar aqui também nessa conta Ele não tinha ainda ganhado recarga Porque ele não tinha completado o pet da escola dele Porém, a gente vai pegar aqui também Eu não sei se isso é bom Ou se é ruim Eu sei que a minha tia vai me matar Então deixa muito likezão aqui no vídeo, mano Só daqui, tropa É, mano, eu acho que basicamente não vai ter nada pra gente tá pegando aqui na conta dele Vamos aproveitar aqui Eventinho do passe de elite, cara É, eu acho que compensa pegar aqui também Passes de elite, ó É a décima temporada que esse meu primo, cara, de pote atualiza o passezão Ué, não foi não, família? Ó, o evento tá bugando, doido Ai, calica, garenosa Meu Deus do céu Temos que passar, liuvar Será que a gente pega eventinho pra ele, mano? É, tropa Eu não sei se a gente pega pré-venda Eu acho que não A gente pode fortalecer ele na próxima temporada também Já que o intuito é trollar essa conta Abrir a coleção de caixas, né? Vamos fazer bem feito Pelo menos vai ficar uma recompensazinha aqui pra ele, mano Ele nem pode reclamar Porque essa trollagem aqui tá muito mais de boa, meu parceiro Tá um maluco, doidão, ó Vamos pegando aqui também Granadinha dos Procurados Mequizada Nossa, eu tô ansioso pra começar a abrir a coleção de caixas, manos Ó, pedrinha da evolução dá boa Mochilinha também Nossa, a gente podia gastar Ai, calica Não deu, mano Pera, deixa eu pegar os emblemas aqui Porque vai dar pra gente coletar com certeza Mais caixazinhas do passe Se ele tiver jogado direitinho essas semanas Vai dar pra gente coletar aí na faixa de umas três A quatro caixazinhas novas Só de passe de elite Tega na manteiga Só bora, meu parceiro Vamos ver quantas caixas que deu, família Ó, pacotezinho principal masculino Pacote recompensa fatal Uh, lalau da tropa Quatro caixinhas, meu parceiro Respeita a linda, doidão É disso que eu tô falando, garenosa Ó, daqui Deixa eu voltar lá pro eventinho do passe, mano Eu quero comprar coisa barata, mano Vamos comprar Ai, calica Tem que atualizar isso daqui, mano Ai, tinha que atualizar o giro, mano Leponzeira burrão, doido Nossa senhora, meu parceiro Respeita pacote copia por nove dimas Eu nem sei se ele já tinha esse pacote, né Mas foi vapo, meu parceiro Já pegamos aqui pacote copia também Vamos dar aquela atualizadinha Topzera, mequizada e tropa Na moral, meus manos Ó, quem quiser ser o próximo gemadão pelo Leponzeira É só comentar pra caramba Durante o vídeo eu vou lembrar de fazer algumas perguntinhas Então se você quiser ganhar Já comenta muito Participa do vídeo do Leponzeira até o final E deixa o likezão, meu parceiro Ó, vamos ver aqui Oitenta por cento de desconto Agora eu acho que compensa eu pegar aqui O surfistinha também Do Raip Na K-Speak Tá ligado, tá ligado Será que eu pego o ticket de uma Royale, mano? É, eu vou... Tô fazendo nada Deixa eu gastar a sortezinha também dele No Diva Royale, né, meu parceiro? Ó, vem aqui Setenta por cento de desconto Alve Madjonson, mano Ó, eu vou atualizar isso daqui, Garenosa Rapaz, vinte tiquetezinho, mano Tá maluco, tá maluco Não, eu vou pegar a emotizada Ou eu pego aqui também Oito tiquetezinho de diamante, mano Não, eu acho que eu vou pegar a emote Eu precisava ver se essa conta Tava precisando de emote, né, tropa? Mas como eu entrei aqui Querendo trollar ele, mano A gente tem que deixar uma coleção aí Bem ruizinha Só pra ele achar que ele foi hackeado Vamos mudar o nome dele também Tá maluco Trollagenzinha pesada, meu parceiro É, a gente podia deixar É, não sei, tropa Ó, pelo menos já pegamos mais um pacotezinho aqui Essa trollagem tá do bem, lipunzeira Tá maluco, tá maluco Não, a gente tem que deixar trollagem Tá de core, mano Ó, deixa eu ver daqui, tropa É, eu não sei A gente conseguiria pegar mais uma caixa do passe, né, mano? Mas eu acho que eu vou pegar esse pacote feminino aqui, mano Ó, o pacotezinho das aventuras de verão feminino Deixa eu atualizar Ai, calica Não, eu quero pegar esses oito tiquetezinho Pra gente gastar essa matizinha dele lá no Dima Royale, meu parceiro Ó, vem aqui 192 tickets Mequizado Topzera Deixa eu atualizar a premiação, mano Agora eu acho que tá valendo a pena Ó, deixa eu ver Rapaz Que premiação é essa, garina? Tá maluco, meu parceiro, ó Vamos girar aqui, giruzinho de graça Topzera Mequizada 80% de desconto, cara Ó, eu acho que eu vou pegar esse pacote do Rezo Macabro, mano É, tá Mais ou menos Mais ou menos Na moral, tropa Já daí uma nota de 0 a 10 O que vocês acham desse pacotinho do Rezo Macabro, meu parceiro? Eu não acho ele um pacote nem muito bonito, nem muito feio É um pacote que não fede nem cheira, né, tropa? Enfim, manos, ó Vamos passar pra frente 60% de desconto Eu acho que eu vou pegar aqui, ó Tiquetezinho do Arma Royale Já que é um dos piores descontos que tem E daqui eu acho que não compensa se vier 9 Dimas, mano Ó, e também nem veio também, né, garina? Nem veio também Eu vou atualizar a premiação, meu parceiro Respeita a linda Rapaz Ah, tem 10 caixazinhas do basquete, mano Uau, doidão Vamos pegar, então, um caixazinha Tomara que não venha 9 Dimas, mano É, eu vou ter que atualizar aqui, meu parceiro Respeita, ó Será que eu pego o Sombra? É, eu não sei se ele tem o Águia Branca, tropa Deixa eu conferir aqui na coleção dele É bom que eu já confiro de uma vez Se ele tá precisando, né, de algum emotezinho também Pra deixar na continha Uau, doidão A continha dele tem um bocado de pacote, mano Tá maluco Deixa eu ver aqui, emote, meu parceiro Ó, emotizada Ó, esse daqui era novo Nossa, demo sorte da tropa Demo sorte da sorte Tá ligado Topzera Deixa eu ver, ó Caixazinha de loot Conseguimos a do passe Caixazinha da recarga Nem entendi o que é isso que a Garena quis colocar, né Ó, caixazinha da mochila Que também caixa da mochila Tava ficando maluco Mochilinha do passe, né, ponzeira Ó, pranchazinha dos procurados Pranchazinha do gênio também Veículo, meu parceiro Ó, conseguimos a McLaren papaya Ele já tinha a McLarenzinha verde da Laude também E enfim, ó Daqui fundos e abatares, nada importa Vamos voltar aqui então Pro nosso guixenzinho Pra conseguir aquele descontinho topzera Ó, vamos pegar aqui É, tropa Na moral, mano Comenta pra mim se vocês pegariam Por nove diamantes O pacotezinho do águia branca Cara É trolagem, tá ficando até boa Lepuzera Meu Deus, eu quero na hora que a gente gastar Nossa, eu queria ser uma abelhinha Pra ver a reação dele Quando ele entrar na continha E ver que não tem mais caixa, meu parceiro Lepuzera vai passar Olha o Vapo O Vapo Eu vou apanhar da minha tia, tropa Meu Deus, cara Ó, vamos pegar aqui Caixazinha do basquete Topzera Mexizado E vou atualizar isso daqui também, mano 85 de desconto, cara É da tropa Rapaz Eu vou ter que pegar a manchilinha do Aliás, caixazinha do troféu Porque isso aqui dá só o cranco Ô, premiaçãozinha ruim Da balbônica do rato sereno, mano Ó, daqui a gente já pegou Foi tudo, né, cara É, de fato, tropa Agora vamos ver se a gente pega mais alguma coisa interessante Mas eu acho que daqui realmente não tem mais nada pra gente tá pegando Ó, vamos aqui 60% de desconto Vou pegar a caixazinha da estrela roxa Na case pick Tá ligado Coisas mais do que leves, ó 80% Uau, doidão Eu vou pegar a caixa, meu parceiro Mais 10 caixazinha Pra fortalecer na coleçãozinha Cê tá doido É, leponzeira polão da tropa Leponzeira trolladorzinha Não dá, não dá Muito trollzinha, tropa Ó, mochilinha do dracônico Na case pick Mas o que que a gente pega, mano Ó, deixa eu ver 75%, cara É, né, tropa Fazer isso o quê, mano Tô fazendo nada Deixa eu pegar aqui, então Caixazinha Ai, cole Que eu abri a caixa É muito burro, mano Meu Deus do céu Existem pessoas burras do mundo E existe leponzeira, cara Tá maluco, meu parceiro Ó, deixa eu dar uma atualizadinha aqui Vou farmar algumas caixas, tropa Vamos aproveitar pra dar aquela farmadinha insana Ó, 75% de desconto Dava pra pegar pacote de luxo do Jai, né, mano Eu não sei se vale a pena Eu vou pegar aqui Mochilinha do Kamako Naquele speak Sabor Ai, calica 9 dimas, mano 9 dimas é pra aplaudir de pé Deixa eu ver Eu acho que eu vou pegar agora sim Eu vou pegar uma pacotinha de luxo, né, meu parceiro Respeita a lenda E tropa Me falaram que o Jai vai sair do Free Fire Isso é verdade, mano Quem souber se é verdade Comenta aí verdade Quem achar que é mentira Comenta mentira, mano Só pra eu saber também Quem tá participando do videozinho da lenda E daqui, meus parceiros É, daqui já foi vapo Vamos passar pra frente, doidão Eventinho aqui Baú do tesouro Eu só queria a skin principal, mano É, tem algumas caixazinhas aqui também, né Da tropa Bora aproveitar então E dá-lhe o vapo Vamos pegar aqui, ó Caixazinhas insanas Duas caixazinhas da Estrela Roxa Naquele modelo Ó, deixa eu ver mais o que Emotes e o Capitão Booyah Eu não sei se ele já tinha Nossa Foi ali, ó Emote e Capitão Booyah Vamos Meu Deus, cara Ah, não, galera Qual foi eu lá Foi um em cima do outro E tava faltando só o pacote, Garena Ai, trola muito da tropa Brinca mais do que a brincadeira, mano Ah, não, Calica Ah, não, mano Ó, vamos lá então 129 diamantes Pra conseguir 6 caixazinhas de basquete Rapaz Eu tô querendo trollar a conta Mas eu tô achando que Eu que tô sendo trollado, doido Avema Johnson, cara Ó, vamos continuar aqui então Da tropa Vem aqui Mochilinha General das Estrelas Nossa, se vier a McLaren Agora eu vou ficar triste, tropa Deixa eu dar um bugadão no pacote Sobora, Garenosa Não, mano Não Por quê, tropa Essa McLaren Eu nem posso falar o nome dela no YouTube, cara Senão eu já tomo aquele strikezinho maroto Tá ligado, ó Daqui É, mano O que sobrou aqui Foi o pacotezinho das ruas mesmo Deixa eu passar pra frente Sortezinho Royale Eu acho que não chegou Uh, lá, lá O que é isso, Garena? Meu Deus, mano Pra quem agredir Qual que é a necessidade disso Da tropa? Rapaz Olha o eventinho da McLaren insano E qual foi? Não acaba o trailer Nunca não, Garena Que bobo do rato é isso, ó McLarenzinho de ouro Dele o vapo Deixa eu ver Acelera Acelera muito Deixa eu ver Voltou pro mesmo lugar Ué Qual que é a diferença dessa McLaren Pra outra, mano? Entendi Foi nada, meu parceiro É, mas já que chega o eventinho aqui Bora aproveitar pra abrir Meu parceiro do céu Caramba, Calica Lepoziro achou que ia levar o tokenzinho Logo de primeira, meu cria Respeita o tokenzinho da McLaren, cara Ó, vamos passando pra frente Ai, mais um tokenzinho Nossa, eu só queria pegar essa P1 Douradona É a diferenciada dos iguais, mano Na moral, já dá aí uma notinha O que vocês acharam De 0 a 10 Essa McLarenzinha, mano Eu achei ela top, tá ligado? Mas eu acho que ela chama muita atenção, mano Negócio todo de ouro Nossa, passou por um, Calica Ai, meu coração da tropa Pau que eu agredi, cara Ó, deixa eu trocando aqui as recompensas Que não me interessa da tropa Ó, pera aí Eu vou mandar pro cofre As coisas que a gente quer ficar com ela de uma vez Depois a gente já gira tudo, tá ligado? Ó, daqui não tem mais caixa Deixa eu enviar aqui pro cofre Mexada Agora vai virar Tudo giro, meu parceiro Tão trollando a conta Mas a gente também não é bobo não, né, Garina? Tem que respeitar, cara De bobo aqui eu só tenho a cara e o resto, mano Ó, deixa eu deselecionar isso daqui Bora dar aqueles girinhos insano Ai, Calica Não, 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 Garina Vai roubar pra ser preso, mano Ó, dois giros, hein, ó Tá achando que eu vou dar cinco recompensas Vou pegar só um giro, mano? Tá me tirando, cara? Ó, vamos Trinta e nove dimas Bora Nossa, a gente ainda tem que pegar a calça genical, tropa Tô achando que nessa trollagem aqui A gente sentou foi na cabeça do dinossauro, família Você tá doido, cara? Ah, não, mano Nem pra fazer uma trollagem eu presto, cara Ó, vamos Boa Tokenzinho Tokenzinho padrão Caixezinha do Lupita Da galera Meu Deus, cara Pra que eu acredito, Garina Alve Maria Eu tô achando que a gente vai ficar sem a McLaren, meu parceiro Já tamo com quase a quantidade de ticket suficiente Deixa eu mandar aqui pro cofre, meus crias Ó, vamos aproveitar pra tornar a coleçãozinha deles de caixa na Gaspic Na Gaspic Tá ligado, ó Vamos aqui enviar para o cofre Coisa mais do que boa, Lepunzira Ó, vamos aqui Agora vai virar é tudo giro, meu parceiro Respeita o giro, doidão Nossa senhora Passou a McLarenzinha de ouro Não, Garina Não é assim, meu parceiro Pra que eu acredito Não tem necessidade disso da tropa Avimadioso, mano Vamos, nossa Caixa de Scar e Fragment do Xota, mano Pelo amor de Deus, ó Vamos Caixazinha de 12 velha Uma babônica de uma caixa Caixazinha de Scar Rapaz, ainda tem que pegar a calça angelical, mano Ferrou, família Se eu não pegar a calça angelical e gastar as caixas dessa conta aqui Minha tia me mata, doido Eu tô mais preocupado com as consequências desse vídeo daqui Pode ser o último vídeo do Lepunzira Então deixa o likezão Comenta muito Comenta aí Hippie Lepunzira, mano Ave Maria, doido Descanse em paz, cara Será que amanhã vai ter videozinho e o Lepunzira vai estar vivo pra contar a história, mano? Ó, vamos passando aqui pra frente Bora, Lepunzira Ó, não, Galiga, não, mano Qual foi 5 casão de Dima já, tropa? É, mano, dessa vez a gente tá lascadinho, meu parceiro Ó, deixa eu mandar aqui Caixazinhas para o cofre Naquele modelo Topzira Só bora aqui Bora, dale que dale, meus mitos Ó, daqui Vamos, Lepunzira Pulão Ó, rapaz Ganhamos até bastante caixa, né, mano? Ó, enviar para o cofre 39 caixazinhas Na conta da coleção Uh, eu abri uma Meu Deus Meu Deus Lepunzira Hoje já comenta o L De Lepunzira Azaradão Só bora aqui Bora, dale que dale Meus mitos Ó, tomara que na calça Angelical Seja fácil De a gente conseguir Senão eu vou ter que fazer mais uma recarga E o Lepunzira Vai estar É falidão, meu parceiro Ó Vamos Nada demais Rapaz Que bobeia isso, doido Ó, vamos Ah, é tropa É, mano Estou aceitando já a derrota Fui trollar Aí, tropa Quem entra com más intenções na conta dos outros Só toma ali o vapo da Garina Dessa vez a Garina não está nem roubando Ela está fazendo É justiça, mano Rapaz É da tropa Agora eu estou vendo, mano Agora, pof Lepunzira está como, meu parceiro A Garina está roubando o que sabe Nem trollar não estou conseguindo Depois ainda tem que ir lá na calça angelical, meu parceiro Ó, Vimar Johnson, ó Eu acho que eu vou lá de uma vez, da tropa Eu vou lá de uma vez Depois eu volto no eventinho Ou não, meu passa Ó, deixa eu vir aqui Mandar para o coprezinho Caixazinhas boladas Tá ligado, tá ligado É a baguncinha que fala, né, ó Vamos Cinco giros e os Tolkien, Garina Eu não quero nem a McLaren mais, mano Eu quero o Tolkien, cara Olha só como é que a Garina rouba, né, tropa Tem aqui Ai, Calica Não, cara Não, mano Olha só A premiação que aparece aqui no meio Nem a premiação que tem na roleta Tá certo, tá, Garina Aí eu não vou falar é nada, meu parceiro Tá roubando mais do que meu Meu doido Ave, Vimar Johnson, cara Ó Vamos aqui, então Caveira AUG Na caveirinha do Buia AUG reciclada, né Já veio um milhão e meio de vezes no Free Fire É, né, tropa Faz isso o que, mano, ó Vamos mandar pro nosso cofrezinho aqui Caixazinha snackizada Topzera Agora, meu parceiro Eu vou conseguir a giro com essa Bobônica E vamos pegar uma Guilharin Não, tropa Por quê, mano? Por quê, família? É, mano Essas coisas só acontecem comigo Vai trollar, bobo Vai trollar Contra dos outros aí O que você vai fazer? Meu Deus Vai sentar aí na graxa E se não é funzeiro Ainda dá bobeira Meu parceiro A gente fica sem calça angelical Aí eu não tenho nem como explicar Por que que eu gastei Todas as caixazinhas da conta Sem deixar nada em troca, meu parceiro Vamos, Garinosa Pelo amor de Deus, cara Vai ficar roubando até que horas, mano? É, eu posso ficar aqui até amanhã, tá, Garina? Tô por sua conta, meu parceiro Rapaz, oi, tropa Todo mundo tá sendo roubado assim como o Leponzeira, cara Tá maluco, mano Quem achou esse evento aqui roubado Já digita R, mano Digita R aí pra eu saber Quem tá participando do videozão Quem tá ficando aí até o final Então só bora, meu parceiro Ó, vem aqui Chuvazinha de caixa, rapaz 4.600 diamantes, tropinha Errou, meu parceiro Já floda o F Leponzeira Zaradon Cê tá doido, cara É, mano Dessa vez aqui É vapo, tropa Ó, Leponzeira já sentou na graxa mesmo Que que é um peido pra quem já tá cagado, né, tropa Agora eu vou até o final Se precisar fazer outra recarga pra pegar o Angelical Eu acho que eu sou obrigado a fazer, né, tropa Ó, vem aqui Rapaz Se eu invadir a conta, isso aqui vai dar uma briga Vai dar uma treta, tropa Ó, vou mandar tudo pro nosso cofre, meu parceiro Agora, vamos conseguir a gira Com essas boabônicas repetidas aqui, doido Ó, vem aqui 9 girozinhos Padrão Leponzeira Meu Deus, cara Ah, não, 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 mano Por quê? Pra que eu acredito, Karenosa? Não tem necessidade disso, mano Ó, 2 girozinhos Vamos, Leponzeira Ai, calica Ave Maria, doido Vamos Eu confio na maquilarenzinha, Garina Qual foi, meu parceiro? Ai, eu já tô tiltado, tropa Leponzeira já tá bravo, mano Ó, 4 casão Vamos Aleluia, cara Consegui pegar a rodinha Rapaz, a Garina soltou a rodinha pro Leponzeira É isso, né, tropa Ó, deixa eu mandar as caixas pro cofre E ainda vou dar um girozinho pra tentar pegar nova maquilarenzinha de ouro Tá ligado, né, tropa? É a baguncinha que fala Manos, ó Vem aqui 5 girozinhos Não, 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 mano Não é assim, cara Ó, deixa eu mandar pro cofre, meu parceiro Vai pro cofre também Se a gente não tem, vai tudo pro cofre Aqui é seleção rápida Um girozinho, ó Vapo, meu parceiro Vapo, vapo aí, tropa Olha o vapo aí, mano Meu Deus, cara É, né, família Cês viram que eu tentei, mano Agora eu vou lá no eventinho Magias Premiadas Pra pegar a calça angelical também Quem quiser ganhar a nova angelical já sabe Comenta muito Deixa o likezão E só bora aqui Bora Dá-lhe que dá-lhe, meus manos Ó, aqui Magias Premiados Na K-Speak E tropa Agora a gente vai só no girozinho aqui, ó Vamos pegar uma pedrinha pra dar sorte, mano Me falaram que se der o primeiro de 240 A gente ganha Ganha também, né, família Enfim, agora é ter paciência Porque provavelmente tantos nossos diamantes Vão nessa bobônica do rato Então só bora, meu amigo do céu Não acredito, não Não acredito, não Eu não tô acreditando, não Da tropa Avema Johnson, mano Que isso Vapo, leconjera polo É claro que a gente não vai deixar essa calça aqui A amostra depois, né Antes de finalizar o vídeo Leoponzeiro vai lançar uma combinaçãozinha Pra parecer que ele foi hackeado, tropa Ou pra colocar uma roupa de botequinha da Garina também Ih, rapaz Vamos tentar pegar aqui Ah, tá ligado, tá ligado Vamos gastar as pedras dele, né, tropa Se é pra trolar Vamos fazer direito, ó Vamos pegar aqui tiquetezinho também Cartãozinho de Armo Royale Na K-Speak Ó, vamos dar um girinho Quero projetinho, Garina Vamos fazer um projetinho, Garina Nossa, eu achei que eu ia ganhar no giro de um, mano Ave Maria, tropa Respeita, leponzeiro Ó, agora vem, meu Deus Meu Deus, tropa Ah, não, mano Qual foi, hein? O barulho realmente não é meu dia, da tropa Toma, ó De nome da pedra do corcovado É quase que vem comida de cachorro, mano Não, é só falar que a comida de cachorro vem, cara Meu Deus, parece até uma macumba, mano Ó, daqui não deu bom não, hein, tropa Gastamos Uh, lalau Cinquenta e sete tiquetezinho Respeita a lenda, doidão, ó Vamos, meu parceiro Só o necessário, leponzeira Mesmo se a gente ganhar Eu vou gastar o tiquete tudo, meu parceiro Vamos, girosinho de dez Uh, da tropa Na moral, respeita o mito O pai tá online roteando Cê tá doido Eu vou gastar o tiquete, mano Já que é pra trollar Vamos trollar direito Bora gastar o tiquetezinho naquele modelo Só bora aqui Bora Dá-lhe que dá-lhe, meus mitos Ó, vamos É, nada demais Nada demais Tá padrão Tá nexada Ó, vamos ver aqui Parabéns Vamos Cubo mágico, garina Nossa, podia vir o cubo mágico Pra pegar o skin mais feio do mundo lá no cubo, mano Ia ser hypado, cara Ó, vamos Nada dourado de novo É da tropa Eu não sei se eu que tô com muito azar Ou se é meu primo que tá com muita azote, mano Tô maluco, meu parceiro É, né, tropa Ó, vamos passando aqui pra frente Acabar com o tiquetezinho do Dima Royale E tropa, comenta pra mim aí, mano Quem tá assistindo o videozinho até aqui Quantos tiquetes vocês estão na sua conta, meu parceiro Ó, atualizou o Dimazinho Royale Já pegamos a skin pra ele Talvez ele adquiria, né, tropa Mas tava ali tiquetezinho dando bobeira Ele vai querer sim, meu parceiro Vai querer porque a gente pegou Angelical E vamos acabar com as caixas dele, doidão Ó, vem aqui Rapaz, gastar dinamante Não lhe pusera Dinamante tá escasso, meu parceiro Ó, vem aqui É, 35 girosinhos pra gente conseguir a corte, mano Eu vou no girosinho de 1 Se a gente conseguir a corte Você já sabe como é que é o esquema aqui, né, meu parceiro Gastei todos os tiquetes, mano Vamos, cordezinha não, mapa do tesouro É isso Eu quero que venha no final, tropa Pra dar emoção pro reponzeira Pega a visão, ó Vamos, será que já deu? Hum, mais um girosinho, mano Ó, mais um girosinho padrão E tá bom Hum, é drop, mano Ave Maria, doido Até no azar aqui O menino tá dando sorte, doido Ó, vamos Caixazinha, nossa Pior que a raridade Vamos, 24 horas, mano, parceiro Quando vem 24 horas Não costuma vir, não, tropa Ó, já zicamos aqui a cortinha Bora continuar, meus manos, ó Vamos, lepozirapolão Tá ligado? Ó, cadê? Hum, calica É da tropa Definitivamente O cara tá dando sorte demais, doido Ó, vamos Se não vier a corde agora é sacanagem Mas eu acho bom, tropa Eu acho que é bom Pra ele Não, no último Não, tragédia, tropa Ah, não, cara Ele é pulzirapolão Ah, não, garina Pra que trolar, mano Meu Deus No último Giro é brincadeira, mano Não é trollagem, cara Que isso Nem trolar Quanto eu não consigo direito, meu parceiro É mole da tropa Será que eu gasto? Não, eu acho que eu vou gastar em caixa, mano Ó, deixa eu ver Tá precisando de algum personagem? Ó Rapaz Escalha Hum, não tem o Camir, não, tropa Eita, bobônica Já quebrou fazer o negócio Vamos fazer direito Bora pegar Personagenzinho O Camir Tá ligado, né, tropa É a baguncinha que fala Na moral, meus manos Quem tiver precisando aí De algum personagem também Já comenta qual personagem Que você quer que o Leponzeira Pega na sua conta E só, bora Ó Vamos vir aqui Vou comprar aqui, ó Aliás, vou comprar 17, mano 17 dá a conta certinha Pra gente usar Será que tem como a gente acabar Com todos os cartõezinhos De 100 de desconto A conta dele, mano? Ó, deixa eu vir aqui 100 Vou pegar umas da Xuli também, né, tropa? Tô fazendo nada Deixa eu dar aquela trolladinha Insanamente insana Ó, vem aqui 410 Bora comprar mais 17 Ó, mais 17 Coisa boa Daqui já foi vapo, né, ó Eita, bobônica do rato Eu acho que eu posso comprar Essa caixa aqui também, tropa Essa caixa aqui é bonitástica, mano Ó, vem aqui 17 Ai, calica Será que ele tem a Katana Kendoka, mano? Nossa, ele não tem, não Será que dá pra pegar com desconto, tropa? 80% aí, ó 80 diamantes Na verdade, desconto Já pegamos Kataninha Kendoka Agora, meu parceiro Pera, tropa Ó, deixa eu vir aqui Vou colocar na continha dele aqui, ó Primes Pra ele não entender nada Vamos lançar agora Uma combinaçãozinha De capaceteiro da Factory, mano Ó, cadê? Chapéu de cowboy, não, ó Esse chapéu, nossa, assim É o maior horrível no mundo, carina Ave Maria Esse aqui é comemorativo ainda, hein, tropa Ó, capaceteiro Uau, meu parceiro Respeito capaceteiro, tropa Daqui, meus manos Eita, que o menino é meio gemado, tá, tropa Rapaz, eu vou abagunçar É tudo, meu mano Ó, vem aqui Vou colocar essa camisa daqui Não, essa camisa aqui Dentro de pasta elite, mano Ó, vou colocar aqui É, tropa Quadrilha, né? Festa junina Vamos deixar aqui, ó Festazinha junina Na conta do meu pitch Tá ligado Ó, vou colocar aqui Calça xadrez também Deixa eu ver aqui agora Um sapatinho, mano Pra combinar, né, tropa Ó, bota, mano Nossa senhora, cara Que combinação Da Bobone que é essa, ó Caixazinha Uau, pro doidão É caixa pra caramba Não, tropa Eu vou gravar aqui Na sequência desse vídeo Um vídeo abrindo todas as caixas Eu acho que esse vídeo daqui Já tá bem grande, tá ligado? Então Eu divido ou não divido, mano? Não, tropa Eu acho que eu vou abrir mesmo, mano Vamos abrir a coleçãozinha dele Ó, tá ligado, né, tropa? É a baguncinha que fala, ó 34 Aliás, deixa eu ver aqui os pacotes, mano Só pra gente não perder Ué, eu não ganhei nenhum pacote, não? Ah, ganhei Ó, por que ele não ficou com o novo, tropa? Ave Maria, doido É isso, né, família? Coisas mais do que leves Bora abrir aqui, então, ó 25 caixas, Natalina Natalina Só bora aqui, bora Dá Ganhei, não Meu amigo do céu 12 e meia, Natalina, tropa Ave Maria Será que a gente vai ganhar tudo, meu parceiro? Ó, essa daqui ele já tem, família Nossa, deve ser por isso que ele não tava abrindo as caixas, né? Ele já tem as paradas, ó Vamos pegar, então Escarcinha verde da Laude Bora, garina Fortalece o misto, mano Oh, a doidão Respeita da tropa Ave Maria, doido É disso que eu tô falando, Cleitinho Respeita o Lepunzeiro Vocês ainda falam que o Lepunzeiro Ai, Lepunzeiro é azaradão É isso que é aquilo Ou é isso daqui, meu mano Se eu sou azaradão, quem que é o sortudão, cara? Cê tá doido, ó Caixazinha de fragmento Topzera anexada Caixazinha do riso macabro, meu parceiro Nossa, ganhamos logo a Vecto Ganhamos tudo, mano Ave Maria Caixazinha do Buia Aliás, caixazinha da Buia, né, tropa? Ó, vamos abrir essa caixa aqui de uma vez Caixazinha da Revolta Urbana Tá ligado Ó, mais caixazinha aqui também Ó, vamos Um caixazinha de AN Meu Deus do céu ANzinha do Buia também É, né, tropa? Melhor do que nada, meu parceiro Ó, ticketzinho da Incubar Nelson Vamos aqui Chiquetzinha de Dilma Royale Ih, que bobona de caixa ruim Da miséria é essa, doido Ó, caixazinha do basquete Ganhamos gorro Ganhamos gorro de novo Ganhamos bota Ai, calico O que eu queria mesmo ganhar Não ganha não, né, Clarina? Meu Deus, mano Ó, caixazinha da Chuli Caixazinha de tênis Ó, só bora Vamos Ué, meu Deus Nenhuma recompensa, doido Que isso, carinho Pra que... Ué Um lalau da tropa É de zaga Nossa senhora, mano Respeita Que isso, cara Emote Ai, parei de zira Embaixador É, né, né Faz o medo Faz o medo Não é muito ruim, não, tropa Mas também não é muito ruim, também, não Nossa, vamos Hadouken Ai, caraca Hadouken mesmo, cara Não, não Que isso que ainda riu, mano Ué Consegui matar o emote, mano Vamos Caramba Que conta sortuda da miséria é essa Eu vou roubar essa conta, tropa Ave Maria, ó Vamos Caixazinha da Evolo Nelson Na Can't Speak Ó, caixazinha aqui também Do Dragão da Esmeralda Tá ligado, né, tropa É a baguncinha que fala Caixazinha, amor Está no ar, manos Ai, calica Respira, Leponzera Ó, caixazinha de papelão A gente tá ganhando É tudo repetido, meu parceiro Tudo repetido Caixazinha do docinho Nossa Se viesse o pacote principal Eu até chorava, mano Ó, caixazinha não Skin principal vermelha não, garina Uou Ah, esse aqui foi azar, né, tropa Esse vídeo do Falcon é osso, cara Ó, caixazinha Espírito Dourado também Vamos passando pra frente Mais nada Caixazinha da Estrela Azul Tá ligado Eita, boba Que caixa que é essa? Tá certo, garina Obrigado, tá, mano Que isso, olha lá Não tem nem como abrir 10 caixas dessas de uma vez Rapaz Aí não é bugado a caixa não, menino Ó, vários tiquetezinhos de Dima É, tropa Eu podia ter esperado, né, mano Dava pra gente gastar Bem mais tiquetezinhos De Dima Royale Eu tinha que ter girado Depois de abrir esses bobônicos Dessas caixas Nem era pra eu estar abrindo, né, mano Primeiro de tudo é isso Eu tô me sentindo aí Quando a gente toca o interfone Sai correndo, ó Caixazinha de fragmento do cheiro Boladão Tá ligado Topzera Caixazinha do token De Evolunelson também Meu parceiro, ó Daqui nada demais Rapaz É, tropa A gente começou Mó bem, mano Agora tá sendo chuva de azar Eita, miseira Vamos 99 tiquetezinho, garina Só bora aqui Bora, meu parceiro Só 2 e 3 Ah, não, mano Alguém rouba nessas caixas Não tem condição, não Vocês falam que Ai, o Belgas consegue Ai, o Serol consegue Que mané consegue, mano Esse aqui é muito roubado Vamos Pacote do general Ai, cara Liga aí, ó Pacote do general Pacote sim Ah, é Pacote de general também Tá lê, ponzeiro Ó, vamos Médicozinho, manos Vamos, meu parceiro Bora Médico Ai, carina Michael Jackson, mano Ah, não, tropa Michael Jackson é sacanagem, cara Por quê, carina Por quê, mano Michael Jackson não, cara Ó, caixezinha do cartola Uh, uh Uh, é disso que eu tô falando Da tropa Ó, de outono Rapaz, é só token, família É só token, família Ó, vamos Caixazinha aqui Nada Três caixazinhos do cobra, mano Ai, sapatinho da Techwear, cara Meu Deus Tem sapato branco Tinha um monte de sapato legal Pra viver Sapato da Techwear, mano Qual foi, meu parceiro? Ó, caixazinha de token da evolução, nada demais, caixezinha do dente do tubarovski, uuuuh, vamos galeninha, 30, aliás, 30 mil, vamos, ah não, de novo não, cara, não tem como abrir essa bomba dessa caixa, mano, ai, calica não, mano, tá tudo ruim, tropa, é caixa que não dá pra abrir, é token invisível, meu Deus, meu Deus, família, qual foi, meu parceiro, ó, vamos, caixezinha do ovo do dino, manos, ai, mano, não é possível não, ó, caixezinha, eu só quero um pacote espadada, garina, ó, vai querer, você pode ficar querendo, você pode ficar querendo, porque ganhar, você não vai não, meu parceiro, ó, não rouba não, menino, ó, caixezinha de AK, da Evolo Nelson, na case pick, tá ligada, coisas mais do que leves, ó, vamos passando pra frente, caixa do Mega Dragon desconto, vamos vir aqui, ó, caixazinho do Pumpkinzada também, tá ligado, uuuh, mais caixazinha, vamos, 99, não, 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 mano, porque eu agredi, cara, ó, caixazinha vencedora, nada, é, mano, dessa vez aqui, eu tô vendo que a gente sentou, foi na graxa, meu parceiro, ó, vamos, caixazinha do Dom Pisante, Nelson, garina, vamos, pelo menos, Dom Pisantezinho, boa, meu parceiro, ele ainda não tinha, agora, já conseguiu, né, tropa, é a baguncinha que fala, né, meu parceiro, ó, pacotezinho de luxo do Luqueta, vamos, garina, ai, calica, meu Deus, cara, que raiva, eu tô começando a estressar com a garina já, mano, ó, vamos, caixazinha do Ofra, bora, meu parceiro, nada, essa daqui já tem tudo, né, mano, tudo que vier vai ser repetido, uma babônica do rato, meu Deus do céu, ó, vamos aqui, onze caixazinha, uuuh, ele não tem lontreta, vamos, garinosa, lontretinha, ave maria, doido, é disso que eu tô falando, tropa, na moral, cara, já deixa o likezão, tá ligado, né, tropa, o pai fazia a baguncinha, mano, ave maria, Johnson, ó, vamos passar aqui pra frente, caixazinha da Demolio Nelson, na que speak, na que speak, coisas mais, ó, meu Deus, entende, sai da caixa, mano, aí não tá bugadão, não, menino, ó, caixazinha gabarola, daquele modelão, tá ligado, ó, caixazinha do Natal também, escolha dos Noel, ou, não é possível, cara, meu Deus, eu acho que é a conta mais sortuda que eu já abri caixa em toda a minha vida, mano, que bobe é isso, doido, ah, não, de novo, não, meu Deus, cara, ah, não, 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 oh, não, oh, não, 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 meu amigo do céu, que continha braba, mano, já digito L, de level 0, sur, 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 tá ligado, tá ligado, meu Deus, trop, é o que eu falo pra vocês, mano, azar nos eventos, sorte nas caixas, meu parceiro, no dia que você estiver bem azarado no evento, pode abrir a coleçãozinha de caixa, que vocês vão conseguir só dar ali o vapo, ó, vamos aqui então, caixazinha de raposa, da quespeak, na quespeak, caixazinha da engenharia também, tá ligado, ó, vamos, caixazinha do caçador de ossos, coisas mais do que leves, caixazinhas da arma da guerra, é isso, né, tropa, ó, oito caixas de mercadoria, mano, meu Deus, onde que vem essas caixas, tropa, é por subir de nível, é? E é o empresário, é, tropa, meu Deus, cara, o que que tá acontecendo aqui, ó, vamos, caixazinha da inteligência artificial, daquele modelo, só 24 horas, tem que ser caixazinha das 24 horas inteligências, mano, ou das inteligências 24 horas, meu parceiro, não vem uma permanente nunca, cara, ó, caixazinha do fantasma, daquele pique, ó, consegui uma SKS permanente, mano, ó, caixazinha do berserker, só falta conseguir ele, mano, ó, pega a visão, hum, também, também não é prata, também, ele é pus, caixazinha de veículo, que é caixa de mercadoria, nunca vem nada, ó, deixa eu ver, caixazinha da besta, nada de novo, ó, elemental da água, meu parceiro, vamos, ó, ai, calica, que isso da tropa, não, mano, tá roubando, cara, acabou a sorte, hein, família, pelo jeito é que acabou de fato a sorte do Leponzera, porque a gente tá tomando sorte, meu Deus, cara, caixazinha da estrela, caixazinha da estrela, essa caixa ali é bem antiga, né, mano, caixazinha cataclismo também, se não me engano, essa caixa aqui já deve ter uns 3 anos, é, a coleçãozinha dele tá hypada demais, mais, cara, meu amigo do céu, ó, vamos passando aqui pra frente, caixazinhas do cataclismo, tá ligado, tá ligado, vamos, permanente, garina, ai, meu Deus, eu torci tanto pra ele ter azar nos eventos, tropa, que dessa vez aqui, realmente, uuuh, conseguimos um lançazinho, meu parça, é disso que eu tô falando, garinosa, ó, conseguimos a cabeça de cocô, não é possível não, cara, depois eu vou conferir, se tiver eu vou deixar ela, meu parceiro, fragmentozinho do raiateiro, é insana, tá ligado, tá ligado, ó, caixazinha da escar cupido, coisas mais do que leves, ó, caixazinha arma rosa também, caixazinha do balão, essa daqui a gente costuma ganhar, hein, tropa, ah, costuma também, ah, costuma também, né, ponzeira, caixazinha aqui, ó, escarzinha da lua, nada demais, ó, caixa do coelho maluco, mano, coelho doido, ó, ave maria, eita, babunica, 127 caixas da surpresa diária, tropa, pensa se o menino, nossa, ele vai me matar, tropa, não, cara, eu tô abrindo 127 dias de esforço dele, pra juntar caixazinha, meu Deus, isso daqui vai dar uma treta no grupo da família, tropa, tá maluco, ó, vamos continuando aqui então, treze caixazinhas da moco, é treze mesmo, bora passar pra frente, ih, olha lá, mais treze caixas, eu acho que a garina tá, é um sinal, tropa, é um sinal que o Leopoldo, tá naquele modelo, mano, ó, vamos passando aqui pra frente, nada demais, caixazinha do noel, caixazinha, uuuh, meu parceiro, nossa, coração chegou, bateu, tropa, achei que a gente ia ganhar do noelzinho permanente, uuuh, a escarazinha da chita tributada permanente, mano, ó, vem mais Johnson, cara, ó, bora aqui então, caixazinha da anjinha, na quem speak, na quem modelo, ó, vem aqui, caixazinha céu rosa, tá ligado, tá ligado, ó, caixazinha skyline, ele já tinha skyline, né, ó, caixazinha de máscara do mago esqueleto, rapaz, é da tropa, definitivamente ele não ganha mais nada, mano, meu Deus, cara, ó, caixazinha do pacote, caixazinha do pacote do Rocky, eu acho que é isso mesmo, uuuh, laló, família, respeita, doidão, já ganhamos aqui, vanezinho do patrocinador, vamos, latoneiro, garina, só pra deixar o latãozinho na cabeça dele, ah, não, cara, ó, vamos, a casinha aprimorada, naquele modelo, nada demais, e a dezoitazinha tributada, rapaz, oito dias, mano, vinte e quatro horas, mais sete dias, tá de sacanagem, mano, ó, vamos aqui, vinte e três, caixazinha de loot de verão, daqueles piques, já ganhamos tudo que tinha que ganhar, ó, caixazinha de um fragmento dois, ué, qual que é a diferença de um fragmento um pro fragmento dois? São personagens diferentes, tropa? Quem sabe aí, mano, comenta aí pra mim, se é diferente, comenta diferente, se não for, comenta é igual, mano, é bom que eu sei que se você assistiu o videozinho, até o final, deixa seu ID aí também, pro Leponzera dar aquela valorizadinha na sua conta, e só, bora, meu parceiro, trinta e duas caixas do alfabeto, cadê o L? Uh, lá, lá, o Leponzera leão, já conseguimos o Lzinho, e já zeramos o alfabeto, né, meu parceiro, ó, bora passar aqui, caixazinha de loot em força, bora passar pra frente, caixazinha do caolho, naquês pique, naquês pique, ó, caixazinha dos itens de praia, meus manos, ó, coisas, uh, chinelinho, meu parceiro, chinelinho, já respeita, Leponzera polão, tá ligado, tá ligado, rapaz, é, mano, a continha dele vai ficar, até que ficou muito braba, né, porque a gente teve muita sorte nas caixas, e a gente colocou muito diamante, mano, temos um vapo nos eventos doido, ó, caixazinha level 2, caixazinha level 3, tá ligado, caixa, nossa, 28 caixas level 4, mano, aí o bicho não jogou, não, menino, ó, vamos, chuva de ticketizada, insano, eita miséria, deixa eu abrir aqui agora, tropa, caixazinha do passe, temos que abrir de 1 em 1, vamos, cubo mágico, cubo mágico, meu Deus, cara, ah não, olha esse cabelo, cara, tá de sacanagem, né, Garina, tá brincando, a Garina é uma brincante, mano, ó, caixazinha, meu Deus, tá bugado, vamos, ai, calica, por favor, cubo mágico, tropa, eu não ganhei nada, vamos, cubo, cubo, ai, meu Deus, cabelo da justiceira, cara, tá de sacanagem, né, Garina, ó, vamos, comida de cachorro, nossa, tropa, imagina, você joga o mês inteiro, pra pegar pelo menos uma bobônica de uma caixa, e vem comida de cachorro, vamos, cubo mágico, Garina, não, cara, meu Deus, rouba muito, tropa, rouba muito, meu passa, tá maluco, doida, não, Garina, eu vou denunciar Garina, por favor, maltrata o lepuzera, cara, maltrata os animais, mano, ah não, cara, vamos, por favor, eu nunca te pedi nada, cara, tropa, é sério, mano, não, não, fala que é trollagem, ai, pacote do smoke, nossa, obrigado, Tagarina, pacote do smoke era tudo que eu precisava, nossa, aí um monte de agente, não, não, é trollagem, cara, aí um monte de agente comigo, tá de sacanagem, né, comida de cachorro, ó, ticketzinho de Dilma Royale, vamos, cubo, Garina, ai, olha esse chapéu, mano, meu Deus, se fosse pelo menos o chapéu do cowboy, eu achava, mil vezes melhor do que chapéu, que chapéu feio da Bobo Serena é esse, família, ó, vamos, caixazinha, nossa, bora, ai, cabelo do Matuê, meu Deus, cabelinho roxo do Matuê, pelo menos aquele ali não é feio não, né, tropa, ó, vamos passando aqui pra frente, chuva de caixazinha insana, tá ligado, é a baguncinha que fala, comida de pet, mais um pacote dessa borbônica desse smoking, cara, vamos, cubo, 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 é, tropa, eu já tô desistindo, cara, eu já devo ter aberto aqui mais de 100, 150, 200 caixazinhas só de passe de elite, e é impossível ganhar cubo mágico, mano, tô chegando a essa conclusão aí, que ninguém nunca vai ganhar, vamos, é agora, não, cara, e não me ajuda a te ajudar, mano, eu só queria te elogiar, uuuuh, cês viram tropa, viram isso, mano, motozinha da hidra, meu parceiro, essa daqui é o puro suco do milho verde, vamos, cubo mágico do Bongarina, ah, vem cubo também, mano, capuz da noite, cara, capuz, ó, quer ver quem vem aqui o feminino, ó lá, ó lá o que que eu tô falando, mano, capuz trevoso, cara, ó, não é sacanagem, mano, é trollagem radicório, ó, vamos, uma caixazinha, comida de cachorro, ticketzinho, é tropa, só de ticket, o que a gente farmou, vai entrar pro Guinness Book, o livro dos recordes, meu Deus, cara, ó, vamos, cinco caixazinhas, quatro caixas, três caixas, duas caixas do passe, nem a recompensa, não, dessa vez tá tirando, cara, nem o cabelo feio do passe, eu não consegui, tem dar pra conseguir essa cartola, e essa, eu não consegui nenhuma, em dez caixas, mano, ah, não dá pra trocar, mano, alguém jogou uma cubra, né, por quê, por quê, mano, ó, cabelozinho do necromano, na quespeak, vamos, quer ver que vai ser o feminino? Ah lá, ah lá, ai, calica, respira, né, ponsera, respira, porque tem que ter mais videozinho, bora, ó, última caixa, ai, nossa, eu acho que deve ser a centésima vez que eu consigo essa bobônica, ai, calica, ó, essa bobônica dessa caixa que não abre, vamos abrir então os pacotes, né, meu parceiro, tá ligado, tá ligado, é a vaga assim que fala, né, ó, pacotezinho do smoke, que não abre também, vamos abrir aqui agora, pacotezão do cascudo, o treme terra, na moral, eu acho esse pacote bem bonito, tropa, e tipo assim, é um pacote simples, né, mano, ó, pacotezinho do passe, Janet Nelson, daquele modelão, pacotezinho feminino da justicíria também, tá ligado, né, tropa, é a baguncinha que fala, ó, pacotezinho do passe, mais um pacotezinho do passe de Janet Nelson, pacotezinho do ilusionista, brabão, brabão, daquele modelo, uuuh, a tropa, olha essa caixa, mano, caixazinha da insígnia, meu parceiro, essa daqui é rara, hein, doido, tem que respeitar, lepãozera insignazão, tá ligado, tá ligado, ó, caixazinha da noite trevosa, aqui a gente já conseguiu o capuz trevoso também, ó, pacotezinho, que caixa, mano, tô ficando até doido, pacotezinho do riso macabro, tá ligado, pacotezão da Irezune, boladona, aparição violeta, e, e, vai zobeiro, vai zobeiro, não é aquele pacote, você fala assim, uuuh, mas que gemadão, mais gemadão do século, mas tá ali, né, a continha dele, eu acho que já vai ficar bem, bem top, tropa, o problema é só eu ter aberto as caixas dele, mano, o Mario Mini vai chorar da tropa, ó, vamos continuar, mas eu não consigo, tropa, se é por ele, por ele, tá na conta, a gente vai fazer a baguncinha, meu parceiro, eita, doidão, pacotezinho aqui do copinha também, já liberamos com sucesso, pacotezão do Jai, eita, miséria, esse pacote tem mais de ano que vem pro Free Fire, mano, tá maluco, o cara não abre nada, tropa, ele tá querendo ter a maior coleção, mano, coleção do Idizão, tem condição nisso não, ó, pacotezinho do balé também, tá ligado, pacotezinho da Missha Rainha de Corrida, pacotezinho aqui da Olivia também, esses pacotes aqui são mais simples, né, tropa, ó, Andrew usada, lalau da tropa, caixãozinha ali da panelinha do Street Nelson, meu parceiro, aí foi brabo, foi só o puro suco do milho verde, tem que respeitar, ó, vamos abrindo aqui de uma vez, agora sim, da tropa, é, esse pacote aqui tá bugado, vai ficar aqui na conta dele, alguns chiquetezinhos ainda, um de incubadora, dois de arma royale, e trinta e oito, rapaz, trinta e oito fora esses daqui, né tropa, será que a gente tenta pegar o cubo, mano, ó, tá faltando nove, cara, eu vou tentar pegar, mano, ó, deixa eu vir aqui, dimazinho royale, vamos tentar pegar aquele cubo mágico, tropa, se vier estilhaço, já tá valendo, tá ligado, ó, vamos ver, pelo menos pedacinho, tropa, pode ser cinco pedaços, garina, ó, não, garina, não, mano, porque eu acredito, cara, não tem necessidade disso, mano, ó, bora, meu parceiro, bora, ele é pão girapolão, tá ligado, tá ligado, é a baguncinha que fala, ó, vamos, nada demais, eu só queria ganhar umazinha dourada, mano, umazinha dourada, não é pedir demais, garina, não é pedir demais, não, meu mano, ó, bora, rapaz, sem de luck até agora, nada, tá certo, tá, garina, eu vou falar em nada, meu parceiro, ó, bora mais um girazinho aqui, cubo mágico, cubo mágico, garina, meu Deus, cara, é, até acabou o diamante, e a gente não conseguiu uma babônica de um fragmento desse daqui, doido, ah, não da tropa, ó, sete tiquetezinho, vamos tentar pegar pelo menos um projetinho, pra gente gata a pedra dele, família, meu Deus, cara, vamos, projetinho, garina, vamos fazer o projetinho com o Lepunzira, cara, ó, vem aqui, mais um girazinho, topzera, bora, 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 não, tragédia, eu desisto, tropa, eu desisto, mano, ah, não, cara, por que? logo eu, carina, por que, mano, ai, calica, é, mano, daqui vai ficar esse daqui mesmo, tornei aí, vou dar um giruzinho de 39 aqui, e vou meter o pé desse evento, mano, vai roubar o outro, carina, tá maluco, meu parceiro, será que dá pra gente trocar pra alguma coisa de token aqui, cara? Ó, vem aqui, tokenzinho do basquete, uuuh, lalau, é disso que eu tô falando da tropa, mini usezinha, tá ligado, padrãozinho, mexada, daqui não dá pra gente pegar mais nada, né? 10, mano, eu quero cabelo do índigo, mano, ai, ele já tem tropa, rapaz, eu vou deixar ali então pra ele escolher depois, ó, dá aqui, meu parceiro, emotezinho goleado, ele já tem, vou pegar então, ó, calção do CR7, tá ligado, e aqui uma chuteirinha também, né, pra combinar com o estilo, moleque pivete do Leponzeira, coisas mais do que leves, e tropa, ai, mas acabou, né? É, eu vou fazer, ah não, tropa, eu não vou colocar mais diamante pra ele não, trollagem, trollagem, não vamos, ou vamos acabar com os tokens dele aqui, tropa, eu vou acabar com tudo, mano, ai, ele não tem nem 3 mil, cara, eu achei que ele tinha 3 mil, tropa, ó, token free fire, daqui, aqui dá pra gente fazer a baguncinha, né, tropa, ó, vamos pegar tudo, vamos gastar daquele modelo, tá ligado, vem aqui, cabelinho mais lindo do universo, é, tropa, se a gente tiver juntando pra pegar a ticket, mano, vai tomar e salvar pro leponzeiro, não perdoa não, meu parceiro, que tem as coisas mais caras, mano, tem nada mais caro aqui, não tropa, rapaz, se for nesse pique aqui, o leponzeiro vai ficar até amanhã, trocando token, mano, ó, vem aqui, ó, o clusinho do limão, tá ligado, ó, vem moletom também, bora pegar tudo, vamos pegar a toalha, tá ligado, daquele modelo, ó, vem aqui, bonézinho, ó, máscara, bora, meu parceiro, moletom também, é importante, né, tropa, tá fazendo maior frio, ele tem que, é claro, né, só tô pensando no bem do meu primo, mano, ó, vem aqui negar também, rapaz, ele vai me matar, tropa, ó, aqui, restam agora só 195, mano, pelo menos ele vai ficar hypadão, tá ligado, daqui, meus passos, ó, já foi tudo, ah, não, tem que pegar essa máscara aqui, né, tropa, essa máscara aqui é a mais bonita do mundo, cara, ó, essa calça aqui amarela também, pra combinar com o outfit dele, vamos pegar esse daqui, ó, agora sim, da tropa, vamos mudar o nomezinho do pet dele, colocar o nome, ah, Lepon, vamos colocar o Instagram da lenda, né, tropa, Lepon.ff, tá ligado, é a baguncinha que fala, e enfim, família, quem assistiu até o final do vídeo, gostou dessa trollagem, já comenta troll, só pra eu saber que você assistiu o videozinho até o final, deixa o likezão, e enfim, tropa, fico por aqui, um abraço do Leponzira, valeu, falam, e fui! Tchau,